Olá pessoal, Raquel da Educação Canina. Hoje eu tô aqui pra gente falar sobre um tema que tem surgido com muita frequência e realmente me preocupa cada vez mais, que são justamente as questões de, não só das brigas entre cães da mesma casa, mas de situações onde pessoas criam cachorros de uma maneira tão desorientada, na minha opinião, que o cachorro começa a crescer e amadurecer de uma maneira onde ele se torna não gerenciável pela própria família. Quais são esses casos, tá? Esses casos justamente são os casos onde as pessoas relatam que o cachorro morde os próprios donos da casa, os donos da casa não têm mais habilidade nem de tocar o cachorro, nem de manusear o cachorro, e isso foi uma das perguntas recentes. Eu já recebi com alguma frequência preocupante, na verdade, esse tipo de pergunta, e essas perguntas têm surgido mais uma vez. Eu quero deixar um alerta pra vocês aqui, tá? Esses quadros nada mais são do que uma consequência de uma vida sem orientação. Quando a gente permite dar pro cachorro todos os privilégios e eventualmente o cachorro entende realmente que esse domínio, esse espaço, essa família é de fato dele, você vê um cachorro tendo que se defender e criar essa hostilidade ao redor do ambiente onde ele vive, esse cachorro vai ser um cachorro muito provavelmente condenado. Pouquíssimos profissionais vão querer se arriscar a entrar num ambiente como esse e a responsabilidade é de vocês, seres humanos, tá, gente? O objetivo desse vídeo não é martelar a cabeça de ninguém, mas eu acho importante a gente ter uma noção real do porquê que isso acontece, tá? Nenhum cachorro nasce assim, nenhum cachorro se desenvolve assim sem intervenção. Pra um cachorro chegar num estágio como esse, a ponto de as pessoas da própria casa não conseguirem chegar perto dele, nem colocar uma coleira, pra mim isso atravessa um limite grande de uma série de outras características. Então eu acho que é importante a gente lembrar o seguinte, todas as vezes que eu falo aqui de regras, de restrições, de participação ativa na vida educativa do seu cachorro, de você dedicar tempo real pra fazer com que esse cachorro entenda o que é certo e o que é errado, não só trazer o cachorro pro seu convívio e deixar lá, eu, eu, esse, tudo que eu falo antes é prevenção, tá? Porque infelizmente quando você chega nesse estágio, é como eu falei, muito provavelmente você não vai encontrar bons profissionais que vão estar dispostos a trabalhar com você, porque a responsabilidade de ter o cachorro na guia, manusear um cachorro, entender como ele funciona é sua, é sua ser humano, você viveu bastante tempo com ele. Então por que que o cachorro chegou nesse grau? Quando eu falo de condenação de cães, é isso, cães como esse não só vão ser difíceis de serem trabalhados, porque pra você começar a fazer qualquer trabalho com o cachorro, você precisa pelo menos pôr ele na guia e pra cães, com essa tendência você tem que ter pelo menos a habilidade de estar seguro e usar uma focinheira. E se isso não é possível, as possibilidades são mínimas, é muito difícil você reverter esse quadro, tá? Se você não tem a oportunidade de criar um novo relacionamento com esse cachorro, é o famoso cachorro selvagem, quem quer encostar num cachorro desse pra trabalhar? Então, eu quero que vocês se perguntem por que que isso acontece, por que que muitos cães chegam nesse estágio. De novo, eu acho que o grande objetivo dos vídeos que eu faço é pra educar pessoas, eu tenho feito muito mais vídeos falando só pra vocês, do que de fato mostrando algumas coisas na prática, porque eu acho que enquanto a gente não mudar a mentalidade das pessoas de forma geral, enquanto as pessoas não entenderem de verdade o grau de responsabilidade que vem quando a gente escolhe ter um cachorro, o quanto de verdade você tem que participar da vida desse animal, o quanto você tem que se doar pra ele, a gente infelizmente nunca vai acabar com esse problema. Enquanto o cachorro continuar sendo um produto de entretenimento pras pessoas, um bichinho de estimação, essa coisa fofinha que a gente vê por aí, esses cachorros vão continuar pagando com a vida. Cães como esse, infelizmente, morrem sem cuidar de veterinários, porque chega uma hora que ninguém consegue mais encostar nele. Esses cães têm um fim de vida muito triste, muito difícil, têm uma vida de isolamento, onde eles não vão mais pra lugar nenhum, a não ser ficam no espaço da casa deles, e eventualmente quando existem outros cães no contexto, essa vida normalmente acaba em briga ou desavença entre outros cães. Então, por favor, gente, sejam muito conscientes na escolha do cachorro, sejam muito conscientes em quando vocês escolheram ter o cachorro, por que vocês fizeram essa escolha, o que vocês estão dispostos a pôr em prática com eles, tá? Hoje a gente vive num universo onde mil restrições estão sendo impostas, principalmente pra essa profissão de adestramento. Eu não quero que a gente chegue num ponto onde ter um cachorro seja uma proibição, porque os cachorros que a gente tem hoje em dia estão todos descontrolados a ponto de amanhã surgir uma legislação que impeça as pessoas de terem esses animais. Então, eu acho que é importante a gente assumir essa responsabilidade, saber o que a gente tem na mão. Se você tem um cachorro problemático, trabalhe com ele. Não espere a coisa piorar, não espere o quadro escalar. Se você começou a notar um sinal ruim desde o seu cachorro ser pequeno, chame ajuda cedo. Chame enquanto você tem tempo, enquanto alguém ainda pode vir te ajudar. Não espere o quadro chegar num ponto onde você e o seu cachorro estão isolados, nessa bolha, onde ninguém mais pode entrar. Isso vai custar muito pra você e pro seu cachorro, no lado emocional de verdade, no estilo de vida que vocês vão ter. Então, se vocês têm problema com um cachorro, não peguem o segundo. Se a coisa tá difícil com um, chame ajuda. O segundo, o terceiro cachorro não vão resolver. Pelo contrário, você vai botar todos esses cães em risco, a sua família em risco, enfim, você tá multiplicando o problema ao invés de resolver. Então, eu acho que a minha mensagem pra vocês é sejam conscientes, eu amo animais, eu amo cachorro, eu tenho um grupo de cachorro, eu sei o trabalho que dá. Não é pra todo mundo, com certeza não é. E quando você tem um cachorro um pouco mais difícil, não adianta achar que o segundo cachorro vai resolver o problema. E trabalhe o cachorro que você já tem. Não passe essa responsabilidade pra frente. Você fez essa escolha, trabalhe você no que você tem na mão, tá? Eu acho que é importante a gente calçar essa sandália da responsabilidade de verdade. Tem muito cachorro passando de casa pra casa, com um histórico cada vez pior, e as chances desses animais são cada vez menor. E não adianta a gente lavar as mãos e dizer que a culpa não é da gente. A gente faz parte desse processo de forma geral. Seja porque a gente não advoga pela educação dos cães, seja porque a gente acha que esse universo é todo bonito, porque a gente nunca vê os erros. Vamos parar de botar essa cortina cor-de-rosa em cima das coisas e vamos começar a ver a realidade como ela é. Cães são predadores, são animais maravilhosos, mas que precisam muito de orientação. Se a gente fez a escolha de trazê-los pro nosso mundo, vamos fazer a nossa parte. Não deixem o tempo passar. Se vocês perceberem que tem algum problema, chame ajuda. De quem vocês quiserem, mas chame ajuda. É importante que vocês tenham essa participação. Faz parte da sua responsabilidade fazer com que a vida desse cachorro dê certo lá à frente. Tá bom, pessoal? Acho que era esse meu alerta de hoje. Eu fico triste quando eu vejo essas histórias, mas eu sei que só vai acabar um dia, no dia que todos nós, seres humanos, entendermos o grau de responsabilidade que é ter um cachorro em casa. Tá bom, pessoal? Se vocês tiverem dúvida, quiserem fazer algum comentário sobre esse tema, deixa aqui no comentário desse vídeo. A gente se vê em breve, no próximo vídeo. Beijo de novo.